Pronto, é seu pai, eu vou lhe apresentar o seu pai, você vai conhecer o seu pai. Mauro! Ai, vai, o que é que você quer aqui, Caninha? Não se emocione, sua cara. Olha, eu sustentei até onde deu. Sustentou o que, Caninha? Quem é esse menino? É seu filho. Papai? É, papai. É, meu filho, dê a benção. Sua cara, seu domando. Eu não te fui não, Caninha. Esse menino é seu, Mauro, não vai gastar dinheiro com o DNA, que não é necessário. É a sua cara. Olha o top. Caninha, eu tô querendo ficar mais... Você pegou uma chinela do seu irmão maior, o que foi? Não, não interessa. Eu tô querendo mudar de vinho, Caninha. Agora eu comprei esse terreninho. Eu tô sabendo de tudo e é isso que eu vim fazer até aqui, Mauro. Porque você me prejudicou lá atrás, você me abandonou. Você tá endoidando? Peraí, volta e bebe. Olha, eu tenho meus advagados, os meus direitos. Eu soube que você comprou um barco, se você me der a lancha, fica nisso. Que lancha? É um barquinho? É uma lancha. É seu pai, meu filho. É meu pai? É, papai, dê um cheiro nele. Vamos lá. Abraço seu pai. Não é pra mamar, não. É só um beijo. Não, não. Ele tá mamando? Não, é um beijo. A mamãe é que é a mamãe, né? Ô, papai, escute. A lancha. Vamos lá pra você ver. Eu vou. Eu vou. Vamos lá. Chega, meu filho. O papai tem lancha. Isso aqui tudo é tomado. O costume dele é tomar as coisas do povo. Mas é isso mesmo. Seguro que vai dar certo. Toda a vida foi tomar as coisas do povo. Mas coisa o quê? Que a gente dizia isso? Você foi tomar as coisas do todo mundo. Mas quando toma e passa um ferido, é poste. Oi, neném. É um barquinho. Lá, vá. Eu preciso criar esse menino. Achei que é meu barco. É o nosso barco. O barco dele. Porque tudo que é seu, a metade é nosso. Lasquei. Você vai me dar esse barco, a gente vai deixar o dito pelo não dito. Ô.